As vacas são conhecidas por seu comportamento dócil e tranquilo, especialmente em rebanhos onde convivem pacificamente com outros animais e seres humanos. No entanto, por mais dóceis que sejam, as vacas possuem o forte instinto maternal quando se trata de proteger seus bezerros. Se uma vaca percebe que seu filhote está em perigo, especialmente por conta de predadores selvagens, ela pode surpreender com uma atitude corajosa e feroz. Com seus chifres e força consideráveis, uma vaca pode investir contra um predador, correndo em sua direção para afugentá-lo ou afastá-lo de seus filhotes. Assim, apesar de sua natureza calma, as vacas podem revelar uma valentia surpreendente, mostrando que a doçura também pode ser acompanhada de uma imensa força. E nesse caso, um javali tentou atacar o bezerro de uma vaca altamente valente e acabou se dando muito mal. Esse é o momento inacreditável, que o javali entrou em um curral para atacar os bezerros, mas ele foi surpreendido por uma vaca valente. A vaca ataca o porco selvagem, contudo, o javali ficou encurralado na cerca e as demais vacas vieram ajudar. O javali tentou de tudo para escapar, mas acabou ficando preso no arame e a vaca atacou o porco até a morte. Dessa vez, essa vaca mostrou por que é perigoso para qualquer animal atacar seu bezerro. Nem mesmo o javali selvagem... ...conseguiu se salvar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL